Oiê, eu sou a Bia e bom, galerinha, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês o vídeo das minhas comprinhas de Paris. Pra quem não sabe, eu viajei pra Paris quando eu tinha 15 anos, atualmente tenho 18, e eu perguntei se vocês queriam que eu trouxesse. É um vídeo mostrando as comprinhas que eu fiz lá, as coisas que eu comprei, barra ganhei, barra minhas tias me deram. Mas antes de começar o vídeo, se você ainda não se inscreveu nesse canal, vai lá se inscrever pra conferir tipos de vídeo como esse e outros mais. Então vão lá se inscrever e curtir esse vídeo também. E se você ainda não me segue no Instagram, vai lá me seguir, é Beatriz.ns. Então bora pro vídeo. Vou pegar esse daqui que tava mais fácil. É um estúdio holográfico, ele é bem grande, né, acho que deu pra perceber assim. E eu usei ele no meu ensino médio todo, praticamente. Esse daqui foi um estúdio que eu comprei na H&M, que eu descobri. É uma loja internacional, infelizmente não tem no Brasil. Mas a H&M é como se fosse uma C&A. E sabe aquelas sessões que tem tipo assim, caderninho, garrafinho, estúdio, então. Inclusive essas são as minhas sessões favoritas da vida. Mas continuando na H&M, é lá eu encontrei também na sessão de dar aqueles acessórios. Esse boné, gente. Olha isso, sério. Eu fiquei muito apaixonada quando eu vi. E eu tipo, precisei comprar. E eu aproveitei pra usar ele quando eu fui pra Disney de Paris também. Porque lá tem Disney e eu descobri isso quando eu viajei pra lá. Temos aqui também roupas, roupichas. Essa saia preta minha aqui, ó. Mas ela tem tipo uns detalhes assim. Eu não sei exatamente qual é o nome disso. Eu acredito que seja pinça ou é prega. Acho que é prega. E quando eu vi, eu achei ela muito linda. Porque parece muito aquelas saias de colegial. E eu uso demais essa saia até hoje. Temos aqui um moletom. E eu comprei lá na H&M também. E esses moletons assim com frases e tal são bem lindos. E eu sou do tipo de pessoa simples assim. Meu estilo não é muito extravagante em roupas ou coisa do tipo. Então eu gostei bastante. Ai, gente, minhas costas estão ficando velhas. Essas coisas que eu mostrei são as coisinhas que eu comprei na H&M que eu tenho certeza. Agora, tem coisas que eu não tenho certeza se eu comprei lá. Tipo esses caderninhos aqui. Ele veio num kitzinho, ó. Tanto que tá aqui a embalagem. Veio com um negocinho aqui em cima. Eu acho que foi na H&M mesmo que eu comprei. Normalmente tem essas coisinhas assim. Eu comprei e até hoje eu não usei eles. E tipo assim, vem dois, né. Esse daqui é o 100 linhas. E tem esse outro aqui que veio que ele é com a listinha, ó. É tipo um caderninho pra você fazer a sua lista mesmo. E ele tem esses efeitos meio holográficos que na época eu acho que vocês já perceberam que bombava bastante, né. Gente, eu vou ficar aqui de lado, tá. Porque tava meio complicado eu ficar virada pra câmera assim que minhas costas tão doendo. Tô ficando velha. E a idade tá chegando. E pra minha felicidade, quando eu viajei pra lá eu descobri que tinha Forever 21, gente. Forever 21. É uma loja perfeita. Tem umas coisas tipo muito gringas, muito fofinhas. E aí quando eu vi essa lojinha lá eu pirei e eu fui pra sessão de acessórios. Eu acho que eu tenho até foto que eu tirei lá de tanta coisa que tinha lá. E eu fiquei tipo, show nada. Temos esses pompons que são brincos na verdade. E eles são tipo super levinhos e muito lindos. Eu sou apaixonada por eles. Então nunca vou me arrepender de ter comprado isso aqui. Outro acessório que eu comprei lá foi essa choker. Ela é uma choker transparente. Tipo, tem um plásticozinho assim e tem esses coraçõezinhos. Parece o coleiro de cachorro. Mas eu juro que na época era bem estiloso esse daqui. Temos essa choker aqui também. Essa daqui eu acho que eu não comprei na Forever. Mas eu não consegui usar ela tipo, nem duas vezes. Porque ela é tão um pléu assim que a correntezinha saiu. E eu quase nunca usei. Mas ela é muito linda. E ainda temos mais uma choker. Temos essa choker aqui. Ela é bem simplesinha. É como se fosse literalmente um fiozinho de couro falso. Não é bem couro, não sei explicar. Mas ela vem tipo com uma fitinha. E vem com umas letras que você pode colocar aqui, ó. Tá aqui no pacotinho. E você pode colocar, escrever uma frase, colocar seu nome. E amarrar aqui no pescoço. E eu gosto dela porque ela é bem simplesinha, sabe? Essa daqui eu também não lembro já que comprei. Eu acredito que não foi na Forever. Mas eu acho que essa transparente foi na Forever. A Forever de lá também é bastante cara. Não é à toa que eu comprei pouquíssimas coisas lá. Mas as coisas são maravilindas. E eu me apaixonei. Eu queria comprar tudo porque eu ia pela frente. Temos aqui este colarzinho. Ele é um colar tipo meio praiano, né? Que tem uns pingentes aqui de cavalo marinho, concha e estrela. E ele tem um regulador aqui em macramê. Ou seja, eu posso tipo regular o tamanho do colar ou coisa do tipo. Eu comprei em uma loja. Eu não lembro o nome da loja. E foi na sessão infantil, gente. E pelo fato de ter sido na sessão infantil, foi tipo muito barato. Comprei na sessão infantil também, gente. Ele é muito fofinho. Ele é tipo super simplesinho. Mas ele tem uns pingentezinhos com as cores em tons pastéis. Tipo, dicas aí. Se vocês querem acessórios, vão na sessão infantil. Porque às vezes tem uns acessórios bem bonitinhos. Mais baratos. Bom, temos mais um acessório. Esse acessório aqui é um brinquinho de Paris. Com a Torre Eiffel. E ele é muito fofo, sério. Eu fiquei apaixonada por ele. Eu comprei ele numa loja de souvenir. Mas é aquelas lojinhas que tipo... Vende coisinhas da lembrancinha da cidade, sabe? E aí eu encontrei esse brinco e eu fiquei apaixonada e eu comprei. Inclusive, foi numa dessas lojinhas que eu comprei esses chaveirinhos da Torre Eiffel. Torre Eiffel. Até hoje eu não sei como é que fala. Eu comprei um monte, tipo um monte desses chaveirinhos assim da Torre. E aí eu saí distribuindo pros meus amigos e pro Bruno. O povo da minha família como lembrancinha. E eu deixei... Até hoje eu tenho esses dois guardados aqui. E tipo, você acha muito fácil. Todo lugar que tu vai, tu acha alguém vendendo esse negócio. Nem que seja no meio da rua. Temos esta pulseirinha aqui também. Que ela é tipo... Aquelas pulseiras de borracha normal que você usa, tá? E essa daqui, na verdade, foi minha avó que comprou e deu pro Bruno. E eu comprei uma igual, só que azul. Pro Bruno também. Às vezes eu me empolgo e eu vejo tipo assim... Ah, vou comprar isso aqui pra fulano. Vou comprar isso pra cilano. E eu esqueço de comprar pra mim. E aí nisso eu percebi que o Bruno tinha ganhado essa preta aqui da minha avó. Aí eu pedi pra ele ficar com a azul. E eu fiquei com a preta pra mim. Mas enfim. Eu comprei nessas lojinhas também de souvenir. Temos também essa plaquinha aqui. Eu não sei se vocês já viram. E é uma plaquinha que eu comprei numa loja dessas de souvenir. Lá que tinha os nomes, tipo assim, de cada país. Nomes comuns de cada país. E eu achei Beatriz. E eu fiquei tão feliz. Ultimamente tô usando ela como decoração desse meu painel aqui atrás de fotos. Inclusive se você não viu como é que eu decorei meu quarto. Vai lá nos cards que eu fiz um vídeo mostrando como eu tô. Como que eu fiz esse painel e toda a decoração do meu quarto atual. Vamos mostrar primeiro o meu ímã. Porque eu sou do tipo de pessoa assim. Que quando eu for rica e quando eu tiver minha casa. Eu vou comprar um ímã a cada lugar que eu viajar. Um ímã de geladeira pra eu ter minha geladeira toda cheia de ímãs. E eu comprei um lá tipo de cerâmica. Acho que é de cerâmica isso daqui. A senhorita Ana. Que pra quem não conhece é uma amiga minha. Que já apareceu nos vídeos aqui do canal antigamente. Porque ela não mora mais perto de mim. Ela quebrou o meu ímã de geladeira de Paris. Mas olha que lindinho, gente. Tadinha. Ela entrou em desespero quando ela quebrou isso aqui. Porque ela sabe a importância que isso tem pra mim, né. Tipo, as coisinhas aqui de Paris. Mas tudo bem. Eu ainda vou colar isso daqui. Temos aqui outro ímã de geladeira. Esse ímã aqui eu comprei na Disney de Paris. E foi caro pra caramba. Sério, gente. Sem condições as coisas que vieram dentro dos parques da Disney. Eles eram muito caras. Tipo, muito caras mesmo. E já que estamos falando de Disney. Eu vou mostrar aqui algumas coisinhas que eu comprei lá. Eu comprei, na verdade, só duas coisas. Porque, né. Como eu falei pra vocês. As coisas lá são meio caras. Temos este boné. Gente, sério. Olha que fofo que esse boné é. É um boné dos bichinhos do Centro e um Dálmata. Dos Dálmatas, né. E eu comprei pra dar de presente pro meu irmão. Mas a pessoa anciana aqui não me deu na cabeça. E aí o Bruno foi tentar colocar o boné e ficou pequeno. Porque essa parte aqui, tipo, a altura do boné é baixa. E aí, tipo, fica assim, ó. E até hoje a gente nunca usou. Mas eu vou continuar com ele aqui. Fim me forte, porque ele é muito bonitinho. Temos aqui também, da Disney de Paris, essas orelhinhas lindas da Minnie. Eu tinha que comprar umas orelhinhas da Minnie. E ficar andando com elas pelo parque. E eu amei muito elas, porque elas são, tipo, de pelúcia. E elas, tipo, são super confortáveis, porque são de pelúcia aqui também. Me arrependo até hoje de não ter comprado um stitch de pelúcia desse tamanho. Ai, não dá pra... É, desse tamanho. Me arrependo. Mas fazer o quê, né. Lembro desse stitch até hoje. Queria ter comprado ele. Ah, gente. Eu acabei de lembrar que eu esqueci de mostrar pra vocês um sapato que eu comprei na H&M. Tcharam! Na verdade, o tênis original não era desse jeito, né. Tipo, verde e água e com esse gatinho. E com esse cadastro de fita de cetim. Mas, como ele era branco e de tecido, ele encardiu muito rápido. E aí eu resolvi personalizar. E, inclusive, eu mostrei no vídeo aqui no canal. Se você ainda não viu, vai lá assistir. Tá nos cards. Mas era um tênis branco. E, tipo assim, tava muito barato. Se eu não me engano, foi 5 euros. Eu tenho certeza que foi menos de 10 euros. Tava muito barato pra um tênis. Eu tô achando que esse vídeo vai ficar um pouco grande, hein. Só um pouquinho, assim. Ah, não finalizamos os acessórios ainda. Eu acabei de lembrar dessa tiarinha aqui. Gente, me desculpem se o vídeo estiver desfocando toda hora. Porque essa minha câmera tá um pouquinho doida, assim. Então, às vezes eu nem percebo que desfocou. Mas eu comprei. Na verdade, essa daqui foi a minha tia que me deu. É porque metade das coisas aqui foram minhas tias que me deram. É uma tiarinha que provavelmente vocês já devem ter visto. Quem me segue lá no Instagram. Nos stories, usando ela. Ela é bem fofinha porque ela é de renda. E ela é, tipo, super confortável na cabeça. E eu uso bastante, ultimamente. Ainda mais por conta da minha franginha. Gente, quem viu o vlog, sabe que eu falei lá que eu comprei um copo na Starbucks. Na primeira Starbucks que eu fui na vida. E na única, na verdade. E aí eu tava vendo lá e eu achei um copo super lindo. Que eu falei que eu queria comprar. E aí minha tia comprou pra mim. É este copo aqui, gente. Ele é muito lindo, sério. Eu sou apaixonada por ele até hoje. Além do mais por ser resultado da única vez que eu fui no Starbucks na minha vida. Se alguém quiser me levar pro Starbucks. Aceito. Temos esta carteira. É de Paris e é a original, tá, gente? Não é essas, tipo, compradas na feira do Paraguai, não. Porque essas estampas aqui são típicas, né? De você comprar essas bolsas. Inclusive era pra ser presente da minha mãe. Eu dei pra ela. Só que como ela tem umas 300 carteiras. Aí eu acabei pegando pra mim. E eu comprei nessas lojinhas de souvenir. Tem tudo que vocês pensarem nessas lojinhas de souvenir. Sem zoeira. Por último, eu vou deixar os perfumes de Paris. Então só falta uma roupa. Que é uma roupa que eu ganhei de aniversário da minha tia Ana. E é esse vestido aqui. Ele é um vestido, tipo, como se fosse blusa social misturado com saia. E ele é de manga comprida e tal. E minha tia comprou ele na Desigual. Achei ele muito fofo. Inclusive minha tia conseguiu, tipo, um super desconto. Por conta de um dos botões dele estarem estragados. E, tipo, assim, era só um botão que estava estragado. Eles ainda deram uma sacolinha com um botão extra pra gente colocar. E minha tia conseguiu super desconto por conta disso. E agora vamos para os famosos perfumes de Paris. E teve um dia que a gente foi numa loja de perfumes e tal. E aí eu resolvi comprar uns perfumes pros meus pais e pro Bruno. Quando eu comecei a experimentar os perfumes de lá eu fiquei em choque. Porque eram muito cheirosos. Tipo, muito cheirosos. Queria que vocês conseguissem sentir o cheiro dos perfumes que eu vou mostrar aqui. E eu comprei esse perfume aqui. Eu escolhi esse perfume pra minha mãe. É um perfume da Gucci. É Gucci. Não sei como é que fala essa marca. O nome dele é Gucci. Gucci Black. E all the toilet. Vou deixar o nome aqui porque minha pronúncia tá ótima pra vocês verem, né? E olha essa embalagem, gente. Sério. Nossa. Nossa, mano. É muito bom. É muito bom. Esse daqui é tipo, tem um cheiro mais docinho. E ele tem uma transparência em vermelho aqui, ó. E aqui nas laterais que dá pra ver o perfume e tal. Cara, mas é muito bom. É, eu comprei outro pro meu pai também. Eu fiquei muito em dúvida lá. É o perfume da Hugo Boss. Eu não tenho a mínima ideia de qual seja o nome do perfume. Tipo, o Hugo Boss eu acho que é a marca, né? Mas é o número 3.336. É um perfume masculino. Eu não sei explicar o cheiro, tá? Eu não sou boa nisso, mas é bom. E eu comprei pro meu irmão também. Esse daqui foi da Zara. Eu comprei nas lojas da Zara de lá. Mas até na loja da Zara os perfumes eram muito cheirosos. Esse cheirinho desse perfume aqui, do Bruno, me lembra muito Paris. Tipo assim, sabe quando você sente um cheiro e aí você remete a uma lembrança? Por algum motivo esse cheiro me remete muito à viagem. É, o nome do perfume é C.O. 532-8 Cinsadongangu. Bom, aí vocês devem ter pensado. Ah, a Bia comprou um perfume pra ela, né? Claro, comprou um perfume pra família toda. Não, eu não fiz isso. Mas, pra eu não ficar tão triste assim. Mas eu ainda tô triste, né? Minha tia me deu um dos perfumes que ela comprou. Na verdade eu acho que é Colônia, porque tipo assim, ele não tem um cheiro muito forte. É, e é da Zara Rose. E é isso, gente. Espero muito que tenham gostado. Vocês querem que eu traga mais outras coisas sobre a minha viagem pra Paris? É, em breve eu vou gravar um vídeo respondendo as perguntinhas de vocês que vocês mandaram lá no meu Instagram. É isso, espero muito que tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! E agora eu fico com esses dois vídeos aqui. O de cima é o da viagem de Paris, se você ainda não assistiu, vai lá ver. E esse de baixo aqui eu tenho certeza que você vai gostar também. E é isso. Agora eu vou ficar esperando você.